Música A semana de Fonodiologia da Unicamp, organizada pelos alunos e para os alunos, em setembro deste ano, contou com debates em várias áreas de estudo. É uma oportunidade importante de aquisição de conhecimentos, troca de experiências, então renomados profissionais virão participar das atividades e os alunos terão a oportunidade de trocar experiências e adquirir os conhecimentos. Normalmente a gente chama profissionais que integram uma equipe multidisciplinar e isso é muito rico para a formação dos alunos. É uma experiência muito enriquecedora, tanto para mim quanto aluna, como futura profissional, como estagiária, então eu acho que é um autoconhecer de todos os alunos, então eu acho que é muito gostoso, é muito proveitoso, então é gratificante ver os alunos aproveitando as palestras, as mesas redondas. Palestras multidisciplinares contribuíram para a troca de experiências, com aspectos específicos de algumas áreas do curso, como o autismo e a relação terapeuta-paciente. O autismo é uma condição bastante complexa e nos últimos anos a neurociência e a observação do comportamento humano avançou muito. Esses avanços têm que ser difundidos, disseminados, e eu acho que a grande contribuição desta mesa ainda reside nisso. É um assunto muito importante porque em todas as instituições, em todas as escolas, em todas as clínicas, a gente tem a oportunidade de trabalhar com esses sujeitos e é importante que as pessoas estejam sempre em formação para poder atendê-los bem. Como se dá o processo terapêutico, seja do terapeuta com o paciente, como poder criar esse vínculo para que o paciente possa se engajar na terapia, possa acreditar nas suas sugestões, no seu tratamento, possa fazer os exercícios que você indica e como lidar com as emoções que esse paciente vai trazer nessa sessão da terapia e que pode, às vezes, facilitar ou prejudicar o tratamento. O evento também contou com trabalhos e pesquisas dos estudantes. Por meio da pesquisa, que eu fiz várias entrevistas com os professores que são responsáveis por esses estágios, eu percebi que a abordagem grupal está presente em mais da metade dos estágios. E, assim, tem vários grupos durante... e a gente percebe que, por meio da realização desses grupos, a terapia fonodialógica é efetiva. Então, é uma estratégia que realmente funciona. A conclusão que a gente chegou foi que os subsídios fonodialógicos foram de extrema importância para o desenvolvimento em várias esferas do sujeito surdo-ceco. Além de tudo, que o toque associado à fala, a repetição de palavras, de frases, e a elevação do loudness, da intensidade da voz, também contribui para uma melhor compreensão do sujeito. E que os ciclos sociais têm uma interferência muito positiva para a melhora da qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto